Alô galera, olha quem vai estar no nosso programa quarta-feira agora, aqui às 19h, e ele que é um dos maiores sucessos no TikTok, tá arrebentando no Brasil inteiro, nosso parceiro Bigode! Se eu fosse vocês, eu não perdi essa entrevista, que ficou incrível, e eu pude contar um pouco da minha trajetória na música pra vocês, então não percam quarta-feira, entrevista maravilhosa com o meu parceiro Quaresminha. E é claro, você é o nosso convidado especial pra essa grande entrevista, é quarta-feira agora, aqui no nosso canal.